Eita, nasceu um boss aqui, cuzão, sério, é um boneco de neve, eu acho que é por causa do boneco de neve, velho, ou será que é por causa do boneco de neve, velho, ou será que é por causa de 20 já, ah, não sei, velho, as vezes o barulhinho que deu ele não atenta, as vezes ele dá alguma recompensa boa se a gente matar ele, hein, morreu, o que é isso aí? Golden Meat, ué, apareceu aqui um projetor em mim aqui agora, no HUD, ah, não, esse é o Pack-a-Punch, Golden Meat, peguei num, não sei, o que é que faz? Não sei se tu consegue abrir a bateria agora, nada, nada, né, eita, porra, o que é isso, o que é isso? É o bicho, cara, que susto, velho, apareceu um negócio na minha tela, velho, é, aparece uma cara, não é? Aham, será que ele vai vir todo round agora? Não sei, eu não sei se vem um pra cada um, tá ligado? Uff, falta fé Olha, dropou lá, dropou lá, tenta pegar Ah, dropou, deixa eu pegar É Golden Nut, na verdade Aham, peguei O vacilinho Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui O daqui cê já tirou, né? É, mano, eu acho que era isso que fazia spawnar esse cara mesmo, velho Pois é Acabou! Acabou Bom, deixa eu comprar caixa Oi, Sininho, tudo bem? A Sininho é mó gostosa, velho Aí veio a Regan de novo Inclusive vou fazer PK Punch nela PK Punch nela tira dano, não, né? O dano que dá na gente Não sei Não, não, não dá não, não, não Ah, tão falando pra dar Golden Nut pro esquilo Faz sentido, né? Faz sentido Deixa eu ir lá, dá nele Dá nele não, dá pra ele Eu vou lá em cima, se ele não tiver lá, eu vou descer Olha ele aqui, ó Ah, tem que esperar ele parar Ele tá descendo? Ó, vamos segundo, né? Tá descendo Ah, pode crer, eu tô vendo ele descendo ali, ó Mano, as camas do jogo são muito bonitas, velho Não é? Caralho, que mapa Vai tomar no olho do cu Nossa, você deixou o mundo parado aqui atrás Aproveito pra fazer uns pontinhos aí Já fiz Batei, foi geral Cadê? Deu a nut pra ele? Vou dar agora Não, eu dei money pra ele Então não é isso Mano, calma aí que eu acho que eu desliguei os zombie counters lá, velho Não é possível, tá bugado Não, pra mim, é, pra mim tá aqui Tá aparecendo? Tá bugado Tá aparecendo, mas tá bugado Tá falando Nossa, bem que não tá tão bugado, não Então um zombie, tem um zombie Ah, agora tem um, é Agora tá ativo, meu Caralho, achei outro sininho, zão Tô louco Não era o sininho que fazia o possível aparecer, não Bom, então nove ou dez, né Me falaram Bom, deixa eu ver qual que vai ser a recompensa desse skill aqui, velho Meu skill tá aqui? Tá Ué Aí, deu uma arma aí Aí, deu uma arma aí M1 Garan, que bosta M1 Garan, puta merda Ih, vai morrer, vai morrer Vai morrer Vai morrer Ou não Não, morreu não Pior que a Golden Nuts não aparece no HUD, não aparece em lugar nenhum, os pá, que era só ponto, tá ligado Talvez Pô, vamos ver se vai spawnar mais um desse boss aí Pô, mano, agora o que eu tô bolado é que eu achei outro sino, velho Eu já tinha dado isso como terminado, velho Eu já tinha dado isso como terminado Tem algum tipo de barulho depois, não? Não, só o barulhinho dele explodindo mesmo, dele sumindo, né Essa patinadora é muito chata Não é? Mano, eu tô inconformado que você não conhece a Lu patinadora, velho Não conheço, velho Era uma boneca que eu queria ter quando criança, velho Só pra você ver como é que a boneca era big Na época que eu era criança, falar em um menino querer boneca, já viu a merda, né Aham Criança da década de 80, entrava na porrada e os caralho Mãe, eu quero uma boneca, o quê? Plá Pô, eu tô bem equipado aqui, já tô com tudo pra ter pecatante É, eu quero pegar só o mulekik Assim que tudo estiver de boa Quero só pegar o mulekik e aí a gente pode ir Uhum Inclusive, vou fazer isso logo, já tô com 12 mil É, o mapa não é difícil, né É Ó, veio a sininho, ótimo Bom que eu faço tudo em paz Agora eu faço com mais paz ainda É, agora quem tem paz sou eu, né Que os homens vinham tudo pra cima de mim agora Tem que ficar hidratado, eu acho Cadê a caixa, tá no mesmo lugar? A caixa é impossível, não tem teddy bear, né Oi? A caixa não tem teddy bear praticamente, né Nunca saiu daqui Model Ó, isso que ele me deu uma estênica O que veio na caixa, o que veio na caixa, não sei, peguei Nossa, era melhor ter ficado com a outra Olha esse barulho feio dessa garanta Alto pra caralho feio Pô, tô falando aqui que tem 12 sinos Olha o teddy bear, velho Teddy bear de neve com gorrinho, mano Que massa, velho Eu vi só um pouquinho dele, mas é massa Ih, tem uns palhacinhos atrás de mim, viado What the fuck? Tem uns palhaços ninjas atrás de mim, cuzão What? Cada vez tem um boss diferente, hein Pirado, velho Será que sempre vem esses bichinhos quando dá o teddy bear? Não sei se foi coincidência Eu tô achando que... Eu acho mesmo que foi coincidência Eu acho que é... Esse bichinho é tipo um boss, tá ligado? Aham Caralho, esse mapa tá cada vez mais ridículo Quanto mais a gente joga, mais coisa aparece, velho Não é, velho E o nego falou que tem 12 sininhos, viu Então pode ser que tenha mais dois ou três Pode crer, mais dois ou três E agora com as nossas contas Pirata, eu ainda tô inconformado Que você não conhece a Lu patinadora Você vai ter que assistir a propaganda da Lu patinadora Deve ter no YouTube Eu vou pesquisar depois Eu assisti na live aí dos caras O zombie counter sumiu, velho Sumiu Eu vou tentar deixar a caula aqui Pode ser E não fica caula não, velho Esses homens É porque já é 23 já, velho Tem que ficar provavelmente mais do que uma granada Deixa eu atacar aqui pra ver Ah, eles congelam É, ataquei duas granadas ali Não mudou nada Ó, mais uma sininho Será que ela ajuda pra encontrar os sinos também? Ah, acho que não Eu vou tentar deixar um zombie vivo aqui Tá tudo Tá indo um monte pra cima de tu aí, mano Uhum Bom, cadê Cadê a caixa? Deixa eu ir na caixa A caixa tá aqui no estacionamento Ó Temos um vivo só Tentando matar o zombie Livra das granadinhas aí Se puder Vamos dar mais uma procurada desses sininhos aí Ah, veio o PPSH, vai Vou ficar com essas três armas mesmo trabalhando Será que não tem nenhuma lá no Papai Noel? Não sei, velho Tem pega-punch duplo? Não vi também Não cheguei a testar Tem Viu um sorriso no meu rosto? Blast Furnace Não, nem vou tentar outro Que vai acabar o tempo do pega-punch É, eu consegui dar dois pack-punch aí, tranquilo É, mas eu já era o segundo Dava até tempo de ter dado o terceiro Mas já era o segundo Eu fiquei com o cu na mão Ah, sim, sim Bom, vamos procurar sininho Eu achei aí no spawn, velho Mas aí achei dois É a área bem grande Pode ser que tenha Nossa, achei uma luz aqui Achei que era o sino, velho Opa Talvez tenha pra lá O que a gente não deve ter visto Ainda naquele Projetor ali no Na telão no gigante Eu achei exatamente no telão aí Um do lado do telão Ah, foi, é É Oba Ah, é o carrinho A gente não usou mais esse carrinho, né Pois é Aqui eu achei no spawn lá dentro E né Aquela casa ali Bom, vamos ver nessa daqui A galera sabe a conta certinha de quantos a gente pegou Não vai saber, né Não vai saber Muito difícil E não tem também Nessas casas, talvez Pô, tem um carrossel ali Talvez esteja um sino por ali Com esse zumbi aqui vai ser meio difícil Ver direitinho Pô, o zumbi tá contigo Acho que eu vou aproveitar pra pegar uma água Beleza Com a boca sequinha aqui já Vai lá Revoltei, revoltei Tranquilo Bom, voltei, viado É Achou mais alguma porra aí? Não, tô tentando Eu vou tentar vir em um lugar aqui Fica com os zombies Fiquei com os zombies Fiquei com ele Eu não consigo dar uma olhada onde eu quero ver não Cara, agora eu queria reparar as montanhas lá no fundo, velho Caralho, esse mapa é muito fucking bonito Não é? Não vai ter sininho por aqui não Mano, foi tanto sininho Que se a gente for jogar de novo A gente vai passar o mesmo perrengue Eu já não lembro mais disso É verdade É, aqui não tinha mesmo não Eu tô cismado com aquela caixa d'água lá, velho Tem um lá, cuzão Tem um lá Deixa eu só afastar o zumbi pra atirar Eu sabia que tinha algum lá E os moleques ainda falaram, né? Aquela hora, né? Falaram? Eu olhei pra caixa d'água E os moleques falaram da caixa d'água Ó Só que eu achei Quando eles falaram Eu achei que era lá em cima no topo Parada de cima, né? É, não era de cima Era ali embaixo Mas eu sabia que tinha alguma coisa Eu tava cismado com aquela caixa d'água Bom, então foi mais um Falta um só, então Em teoria, né? É, falta um ou dois É que ele falou que tem doze sininhos Foi o Gabe Tá por aí Assistindo nós Eu tô cismado com essa roda gigante ali, velho Ó, pode ser, hein? Agora cisma e a roda gigante Nossa, tem umas borboletas voando, mano Na luz da caixa Ou não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Como assim não falta nenhum Acontece o quê? Tão falando aqui que não falta nenhum Acho que os caras tão mais perdidos na conta do que a gente, hein? Não Falta um ou dois? Isso aí eu tenho certeza Pelo menos um falta A gente pegou dez ou onze Pelo menos um falta, exato É É, as montanhazinhas que tu falou lá no fundo É, pô As montanhas são bonitas pra caralho Né? Nossa, tem umas bolas nos pinheiros aqui Tem umas árvores Tem uns pinheiros que são enfeitados de Natal, velho Eu não sei porquê Mas eu ainda acho que esse último tá aqui pelo spawn, velho Tem um boneco de neve na montanha russa Ah, não faz isso comigo Só falta Se bem que naquela hora a gente achou que o boneco de neve tinha terminado Porque apareceu aquele boss Mas logo depois apareceu um outro tipo de boss diferente, tá ligado? Ah, tem um boneco ali, mas ele tá sem chapéu Ah, eu já tinha visto esse boneco Como é que eu não olhei pra cá pelo sininho, né? Talvez tenha um sininho por aqui É, eu dei uma olhada e não achei nada, velho Mas não custa olhar de novo Ali tem uma máquina de sorvete Caralho, sai daqui, zumbi Olha o sininho aqui, ó Ah, moleque Tinha, né? Porra, eu sabia que tinha algum sino por aí, velho Tava onde? A secret room Tava no braço do palhaço aí, ó No... Em cima da neve Ah, não, mano Eu atirei nesse palhaço inteiro e não pegou Eu larguei tiro no palhaço, velho Bom, apareceu alguma coisa? A secret room Secret room? Opa É Peraí, que eu lembro de ter uma sala aqui que eu cismava que ia abrir e nunca abriu Ali, atrás do carro? É Não, não abriu Pois é Eu cismava que isso ia abrir Ué, a bateria continua sem pegar Toda hora eu vou lá e ia perto do quadrado pra ver Sempre acontece alguma coisa e eu vou lá no quadrado Secret room Ó, vamos procurar esse secret room aí, velho Caralho, esse mapa tá cada vez melhor, cuzão Não é, velho Então, era um 11 mesmo que a gente tinha Então, era um 11, exato Tá vendo? Se smoke não Eu sabia que a gente ia atirar em mais um, cuzão Cadê a porra do secret room, velho? Bom, olha por aqui Eu vou lá ver no spawn, velho Tô achando que de repente é pra lá Pode ser, pode ser Aqui abre? Não, não abre Então, galera Aquele boneco de neve lá perto do palhaço A gente já viu Ele não tem nada Opa, o quê? O carrossel aqui, velho Ele não tava aberto, não Tava O carrossel tava A gente podia subir no carrossel Podia? Podia Eu nunca subi, velho Nossa Você tá igual o Jeffrey Igual o Jeffrey Caralho, dá pra pular aqui, maluco E tem uma Olympia ali ainda Tem, tem Olympia Pô, eu falei até da Olympia Não prestei atenção Opa, achei o secret room Opa, tô indo aí Caralho, cuzão Esse mapa tá ficando cada vez melhor, velho Esperar chegar aqui Opa, tá ficando cada vez melhor, velho E tem um tempo Opa, tá ficando cada vez melhor Opa, tá ficando cada vez melhor